Bom dia, gente! São seis e meia da manhã agora, eu acordei cinco e pouca, já tomei café, tá aqui, ó. Uh! E tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo aqui em casa, e sim, eu acordo super cedo, e eu tenho acordado super cedo, mas vim aqui gravar pra vocês um vlog do meu final de semana, vocês estão cobrando muito vlog, então resolvi fazer. Tá pouquinho cedo ainda, então eu tô aqui um pouquinho, ó, de preguiça, fazendo nada, mas já vou levantar, queria gravar vídeo pra vocês, vou sair pra almoçar com o Felipe, minha irmã está operada, então eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas é isso, era tudo certo, e eu vou mostrar tudo pra vocês, pra vocês me acompanharem nesse final de semana, tá? Valeu, fechou? Então vamos! São oito horas agora, tô aqui ajudando minha mãe, já dei café da manhã pra minha irmã, eu disse que ela operou, mas eu não disse o que, né? Ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, então estou de enfermeira nesses dias, principalmente nesse final de semana, que ela operou tem pouco dia, até postei nos stories, vocês foram super fofas, ficaram me mandando mensagem, mas tá tudo bem, gente. E minha mãe, ela tem uma loja de brigadeiro online, pra quem for aqui do Rio de Janeiro, são os melhores brigadeiros do mundo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que quer, e eu tô aqui ajudando ela a acabar, e eu vou mostrar pra vocês, é maravilhoso, então quem for aqui do Rio de Janeiro, fica a dica, porque olha, não é porque minha mãe não, mas... Olha que lindo que fica a embalagem, você pode pedir, assim, uma embalagem com nove, pra dar de presente pra alguém, eu vou dar de presente pro Felipe, porque foi dia dos namorados, então eu vou dar um, e o nome é Mima Brigadeiros, eu vou deixar aqui embaixo, e olha que coisa mais linda, esse aqui é o clássico com chocolate belga, que é muito, muito, muito maravilhoso, mas tem, tipo, vários sabores. Acabei de tomar banho, botei de novo o Baby Doll, porque pra me arrumar, ainda vou fazer a unha, vou tentar pelo menos, e passei essa máscara aqui da Kiehl's, ó, ela tá ardendo um pouquinho, mas depois ela deixa o rosto, assim, super lisinho, sabe? Eu adoro. Sequei o cabelo, acabei de fazer as unhas, não ficou uma coisa muito bonita, mas assim, de longe até que dá pra disfarçar um pouco, e eu estou melhorando no quesito fazer unha, só que o esmalte também tava meio grosso, sabe? Eu pintei com aquele chic pele da Colorama, talvez seja isso, acabei de passar agora protetor solar, e eu não sei se eu já disse, mas tô correndo, são 11h20, eu marquei com o Felipe 11h40 e eu estou assim ainda, de Baby Doll, não sei qual roupa eu vou usar, e é isso, uh, correndo. E olha o estado de zona que tá o meu quarto. Tô me maquiando, passei base rica, que no caso é essa aqui da Urban Decay, que foi até que eu gravei o vídeo com o Felipe, mas não expliquei pra vocês, né? Meu cabelo tá pra dentro, mas eu vou deixar ele assim, porque daqui a pouco eu vou ajeitar. Hoje, na verdade, é meu dia dos namorados com o Felipe, atrasado, porque a gente não conseguiu comemorar no dia 12h, se bem que dia dos namorados é todos os dias, não é mesmo? Porque ele tava em semana de prova, ele teve prova no dia, de noite, enfim, a gente não ia conseguir sair junto. E aí o que aconteceu foi que a gente vai sair pra almoçar hoje. A gente vai sair pra almoçar porque a gente quer ir num restaurante que é de almoço, então é por isso. E eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa hoje à noite, porque talvez eu vá ficar de plantão de enfermeira com a minha irmã. Mas eu vou mostrar pra vocês, tô passando aqui nas minhas sobrancelhas. Acho que eu já decidi a blusa, vou com essa blusa. Agora eu decidi não se vou de saia ou de calça, porque tá bem frio hoje. Pode gravar? Pode, pode gravar. O que você comprou pra mim? Eu não sei se é o que você queria, se eu for uma vez na loja, eu não lembro do presente, mas você pode trocar se eu não... Ah, com a joelinha, não lembrou flores. Vou gostar. Você não disse que você não me dava mais flores? Ah, claro que eu dou. Ah, é muito lindo. Olha que você comprou. Eu sou tão invisível. O que? Você passou hoje de manhã pra comprar? Tá sujo? Um pouquinho. Vou abrir, peraí. Seu irmão não te ajudou? Não ajudou. Te ajudou sim. Não ajudou, cara. Como é que você sabia que era essa cor? Você me conhece, né? Não, é sério. Você foi com os meninos ontem. Fui, mas ninguém me ajudou. Ah, ninguém me ajudou. O que acontece? Quem tá fazendo foto minha? Tô muito cheia. Tô muito cheia? Tá. Não sei isso, né? Tô muito cheia. Tô muito cheia. Depois do rodízio de carne, a gente vem pra onde? Lugar fit. Lugar que vende comida fit, orgânica, natural, vegana. Muita gente, né? É que eu sou fit. O Felipe que me leva pro lado errado das coisas. Não tava me gravando. Vamos jogar Uno, então. Com a doentinha que está em casa. É isso que tem. A gente vai levar o Uno da Disney. Você vai chutando os brinquedinhos das crianças. Vamos comprar um, ó. Quanto é que tá? Vamos não. Vamos não? Até quanto? 180. Ah, não tá? Felipe está definitivamente destruindo a Rehap. Felipe se encontrou, não quer sair da loja de brinquedos. E a gente veio só comprar comida em Uno. Ah, tá dizendo qual é a distância. Mas é sério, eu sempre quis ter essas arminhas de criança. Nunca consegui ter. Aqui. Nunca ninguém me deu uma arminha de criança. Mostra a distância máxima. Domingo de manhã, estou vindo para a academia com essa cara de sono. Um dia de glória. Vindo ao rodízio de carne. E no outro dia a gente vai malhar. Porque isso é a vida, equilíbrio. Mentira, eu tô querendo ir pra esparecer mesmo, sabe? Vamos lá. Feito! Fiz 40 minutos de aeróbia só. E eu lavei o cabelo ontem, mas eu vou lavar o cabelo hoje de novo. Porque olha o estado que ficou. Não sei se é porque eu tava um tempo sem ir, desde quarta-feira. Enfim, morri. Mas tô viva. Fazer o que era agora? Assim, passei maquiagem porque minha cara tava péssima. Vou fazer brigadeiro. Como eu disse pra vocês que minha mãe tá vendendo, eu vou testando os sabores, sabe? Pra ver qual fica melhor. E aí estou aqui com a panela. E vou tentar fazer um de chum recheado, que eu já fiz uma vez. Mas tem, tipo, muitos anos. E eu não lembro. Daqui a pouco o Felipe tá vindo pra ir. Vão vir outras pessoas também pra gente assistir o jogo. E é isso. Não tem blusa verde e amarelo no Brasil. Essa é a preta. Essa é a preta. Todo mundo muito animado aqui. Eu tô bem vestido. Mas você tá vestido de Brasil. Eu vou mostrar a Mayara que tá ali. Então, fica. Eu vou pra direita. Eu vou lá. Morrendo de sono e lembrei de vir aqui dar tchau pra vocês. Já devem ser, tipo, meia-noite de domingo agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Que tenham gostado de acompanhar meu final de semana. Eu nunca acho que é tão interessante assim pra contar e mostrar pra vocês. Sim, meu travesseiro é um ursinho. Mas, enfim. Se vocês gostarem, deixa o seu like aqui. Que é legal pra eu saber. É importante. Porque aí eu faço mais vezes aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu tô com sono. Mas eu sempre lembro de falar isso. Porque é muito, 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 muito importante. E é isso. Deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo. O que vocês querem ver. Se vocês querem mais vlog de final de semana. De dia. Enfim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.